Oi gente linda, eu voltei com a mesma carinha, a mesma roupinha, porque eu fiz algumas comprinhas de beleza e eu falei, nossa, vai ser legal dividir com as meninas. Então eu aproveitei que tava tudo montado aqui, que dá mó trabalhão montar tudo, desmontar tudo. Amei que tudo... Então eu vou mostrar, tá? Então vamos lá. Comprei mais um corretivo desse da Tracta, que ele apareceu nos favoritos de beleza. Vou deixar o link aqui. Esse aqui é com efeito mate, a cor que eu uso é o claro, tá? Mas eu também tenho médio, às vezes eu faço umas misturinhas, mas o que eu uso mais é o claro, tá? E aí eu queria um pouquinho mais claro, porque esse aqui fica um tom assim da minha pele, sabe? Não fica assim claro de iluminar, fica o tom da minha pele, fica bem legal. Aí como eu disse, eu queria um pouquinho mais claro, aí eu comprei esse aqui da Bruna Tavares. Esse é o BT10 e ele fica mais clarinho mesmo, então é legal pra iluminar. Esse aqui ainda tô testando, tá? Então se vocês quiserem, depois eu conto pra vocês o que eu achei dele. Mas eu gosto dele mais pra iluminar mesmo, tá? Porque ele é um tonzinho mais claro. Comprei essa base, que ela apareceu no Maquiagem Rápida com Nath. É da Maybelline Fit Me, efeito mate e poros invisíveis. A cor que eu uso é a 090 Claro Delicado, e essa base é líquida Oil Free, tipo, tô adorando ela. Mas aí o que eu percebi? Que depois que eu uso... Hoje eu não tô usando ela, tá? Eu tô usando uma da Ruby Rose. Depois que eu uso, ela escurece um pouquinho. Aí eu falei, nossa, né? Aí fui pesquisar, né? Que é o que a gente tem que fazer, fui pesquisar. Vi algumas pessoas falando que quando a base é mate, ela oxida um pouco. Então ela escurece um pouquinho. Não fica nada assim, nossa, vocês viram aí no vídeo. Mas eu percebi essa leve oxidação, sabe? E aí, algo que eu comprei, que eu tô gostando muito, principalmente pra depositar aqui, foi esse pó da Vult. Ele é o translúcido, é um pó compacto. Então aí ele fica perfeito com essa base, porque não adiciona cor. Então eu poderia usar um pó um pouquinho mais claro com a minha pele, ou translúcido. Só que eu tenho usado muito esse translúcido, só pra dar aquela seladinha. Eu, como vocês, também assisto vídeos de favoritos, de dicas. E muita gente falou desse pó, eu falei, vou comprar pra testar. Tô gostando. Principalmente pra usar com base que dá essa leve escurecidinha, sabe? Outra coisa que eu vi aí, que foi novidade, né? Na Beauty Fair, eu não consegui ir o ano passado. Aliás, faz dois anos que eu não vou. Vamos tentar, né? Se der certo esse ano eu vou. Que é essa magia de unicórnio da Colos. Estou testando ainda. O que eu achei legal nele é que ele não é um olhinho. Ele, tipo, é uma aguinha, bem refrescante. Traz um brilhinho, mas esse brilhinho não é pá, sabe? É um brilhinho tipo glitter, assim. Mas não é pá, assim. Se você passa a base, esconde. Aqui fala que ele é um serum antioxidante e embelezador. Aprimoramento da pele. Fala pra aplicar na pele limpa, pode ser usado como um primer antes da maquiagem. Eu gosto de reforçar um outro primer, tá? Quando eu uso ele. Então, assim, se vocês quiserem, depois eu conto um pouco mais. Mas, assim, pra aplicar antes da maquiagem é até gostosinho, sabe? Dá uma refrescada. Ai, vamos falar de esmalte, gente. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu amo, né? Eu comprei essas três cores aqui, ó. Da Risqué. Que eu acho que foi uma coleção nova aí pro fim de ano. Porque, ó. Nasci prateada pra lua. Não ofusca meu bronze. De rosé com a vida. Só que ele é mais lilás do que rosé, né? Eu achei esse tom. E eles são metálicos. Ai, gente. Eu passo na Americanas. Quando tem promoção de esmalte, eu acabo comprando, entendeu? Então, assim, essas cores, assim, eu achei bem lindas. Ai. E eu vou mostrando sempre lá nos stories do Instagram. Quando eu uso. Aí eu mostro, tá? Então me acompanhem lá. Arroba nat.lombardi pra não perder nada, gente. Vai lá, vai. Mas é isso. Vai deixando já o seu like nesse vídeo. Se você tá gostando das comprinhas. Tá bom? E se inscreve no canal que é muito importante. Vamos para batom agora. Então eu comentei também no vídeo de favoritos de beleza que eu tenho usado muito. Batom lápis. Lápis como batom. E eu comprei esse aqui da Maybelline. É uma cor bem linda. Olha o brilhinho que ele dá. Esse aqui eu comprei. Eu comprei, assim, na farmácia, sabe? Aí também esse batom aqui da Kindy Siberenice. Que foi o batom que eu usei na maquiagem caramelo. Na maquiagem rápida com Nath. Essa cor aqui é o Doura Alexo. Estava na promoção por R$19,90. Aí eu não resisti. Olha que maravilhoso. No vídeo eu apliquei um lápis. Um pouquinho mais escuro. Então ele ficou um pouquinho mais escuro. Mas ele é esse tom aqui, olha. Fazer uma make bem bronzeada. Adorei. Aí não resisti. Voltei na Kindy Siberenice. Porque, ah, eu gosto, gente. Eu gosto. Eu acho que tem umas coisas diferentes. Fazia tempo que eu não ia. E pensando numa maquiagem rápida com Nath. Falei, ah, eu vou lá comprar umas coisas diferentes. Pra dividir com as meninas. Pois é. Mas sabe o que a Nath fez? Aproveitou as promoções. Porque era assim. Você comprava qualquer produto na loja. E ganhava 20% de desconto nas maquiagens do carnaval. Já tinham produtos na promoção. Como eu disse, esse batom, né. Que eu já tinha visto que tinha algumas coisas na promoção. Porque eu também dei uma olhada no site. Mas eu já tava no shopping. Eu falei assim, ah, vou passar pra ver. E aí, eu queria uma sombra mais laranjinha metálica. E achei lá. E ela estava na promoção. Então, mesmo que o produto estivesse na promoção. A linha de carnaval saía com desconto também. Tá? Então eu vou passar os preços pra você. Bom, a sombra que eu escolhi é a Cobre Lux. Agora, as sombras vêm assim. Eu não sabia. E na época que eu comprei, ela vinha num potinho, né. E agora vem assim. E aí, você tem que comprar o estojinho pra colocar a sombra, tá. Bom, a sombra na promoção por R$15,90. Algumas cores. Mas a cor que eu queria estava na promoção. Então eu achei maravilhosa. E aí, como eu vi a coleção de carnaval e achei uma sombra maravilhosa. Aí eu fui lá e peguei. Já mostro as cores, tá. Que foi o Iluminando. Que é um branquinho. É maravilhoso. Ela era R$19,90. E saiu por R$15,92. Aí, gente, eu falei assim. Ah, não vou levar essas sombras soltas, né. Depois quebra. E aí eu escolhi um estojinho pra colocar de 2. Mas tem de 2, de 4. Aí você escolhe o tamanho do estojinho, tá. O estojinho foi R$17,90. Tem um espelhão. Eu não vou mostrar porque senão vai refletir. São essas duas cores. E agora eu vou passar o dedinho aqui pra mostrar pra vocês. Porque são maravilhosas. Então a cobre e a branquinha. Olha, gente. Que maravilhosas. E eu espero que vocês estejam conseguindo ver. E essa branquinha, ela reflete um verde. Olha, acho que no dedo vocês conseguem ver melhor. Elas não são maravilhosas? Eu tô doida pra fazer uma maquiagem com elas, gente. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem maquiagem rápida com Nath. Usando essas sombras, tá. Então essa branquinha é da coleção pro carnaval, tá. E eu vou mostrar outro produtinho que eu comprei também. Aí tinha umas novidades lá. Uns glitters, umas coisas diferentes, né. Aí a menina falou, ai, né. Ai, esse daqui tem brilho. Você pode usar como sombra, como batom, no rosto. Aí eu falei assim, ah, mas gloss na boca, né. Aí eu falei assim pra ela, seca? Ela falou, seca. Aí eu não tava duvidando nela, né. Mas eu queria testar o produto. Aí eu falei assim, ah, então eu vou passar. Enquanto isso eu vou vendo outras coisas, né. E gente, a hora que eu passei, aquela coisa maravilhosa. Mas aí o trem seca. Aí eu já fiquei imaginando no lábio. Já fiquei imaginando isso aqui como sombra. Já fiquei imaginando assim, um toquinho assim, como iluminador no rosto, de leve. Assim, eu ainda não usei. Porque eu preciso começar a usar, né, pra depois trazer dicas pra vocês, se vocês quiserem. Mas pega essa embalagem. Vocês estão conseguindo ver que tem glitter na tampinha, gente? Então o aplicador é assim, ó. E essa cor que eu escolhi, porque tinha essa. Aí tinha uma mais vermelhinha. E uma dourada. Eu escolhi essa porque é o fundo marrom. Porque é uma coisa que eu gosto. São tons que eu gosto. E ela reflete um pouquinho de dourado, um pouquinho de lilás. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vou mostrar pra vocês. E demora assim, um minutinho, dois minutinhos pra secar. Aí, estão vendo já? Olha. Vou mostrar, vou aproximar. Aí eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Mas se tiver uma loja da Candice Berenice que vocês possam ir testar... Gente, olha. Olha que maravilhoso. Então assim, fazia tempo que eu não comprava maquiagens, coisas diferentes. Porque eu tava usando o que eu tinha, né? Que também não adianta a gente ficar comprando um monte de coisa. Mas a hora que eu entrei e vi essas novidades, essas cores lindas. Principalmente essa coleção pro carnaval. Mas que são coisas que dá pra usar. Sabe? Esse produto que é pra olho, rosto e boca. Que fala aqui, ó. É o Vex, tá? Esse aqui é o Vex. Ah, por isso que ele tem um brilhinho lilás. Maravilhoso. Isso aqui no lábio, gente. Ah, eu saia arrasando. Ele foi um pouquinho carinho. Então de R$35,90, ele saiu por R$28,72. E aí vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem maquiagem rápida com o Nath com esses produtos. Essas eram as novidades, as minhas comprinhas que eu queria muito dividir aqui com vocês. Porque eu sei que tem muita leitora aqui que gosta, né? Que eu parei um pouquinho de fazer esse tipo de vídeo. E tô voltando, tá, amigas? Espero que vocês tenham gostado de conferir essas novidades e estejam assim, como eu. Apesar que deve ter gente que já tava sabendo dessas novidades, né? Mas pra mim, novidades maravilhosas. Então compartilho o mais rápido possível. Gente, ó, like, se inscreva. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!